O Nunes! Festa indescritível do Maracanã! Caiu o Atlético Reinaldo, jogada perigosa, pé esquerdo, gol do Atlético Mineiro Reinaldo! Reinaldo! Na comemoração do gol do Flamengo, ele que desequilibra assim, lá dentro da área, pé esquerdo no canto direito. Tudo igual no Maracanã, Reinaldo! Um para o Flamengo, um para o Atlético. O Parinho colocado também na grande área, o quarto zagueiro, o Júnior. A bola tocou em alguém, que é uma excelente intervenção de João Leite! O levantamento é perigoso, o João Leite saiu. Olha só, o Júnior garibou o Parinho, Júnior. Agora! O Zinho! Levantando para Nunes, dois na bola. João Leite Júnior na sobra Boa bola Nunes, condição legal Olha o pé esquerdo Liberdade pra palinha Pela meia Na esquerda, Éder Cereza da grande área Olha o Reinaldo De pé direito, gol No Atlético Mineiro, Reinaldo Ele que está contundido Acabou de pé direito Empatando a partida Quando subiu e não achou nada Marinho Dois para o Atlético Dois para o Flamengo Reinaldo, Reinaldo Palinga, Reinaldo Errou a bandeira Do outro lado, Toninho dava condição pro Reinaldo Mas tinha um metro na frente Bandeira Gaúcho Cartão vermelho pro Reinaldo Tá expulso do gravado Reinaldo Expulso do Reinaldo Na marca dos 23 minutos do segundo tempo Toninho Cereza vai pela meia direita Osmar Júnior Nunes Silvestre Ainda Nunes Ganhou de Silvestre Boa jogada pé direito Bolaço sensacional Bolaço de Nunes Que gol maravilhoso do centroavante do Flamengo Pintou pro lado, foi pro outro Acreditou, ganhou todo o lance Fez um grande gol Talvez um gol que deu o título de campeão brasileiro para a equipe do Flamengo Nunes 3 para o Flamengo 2 para o Atlético Flamengo prende a bola Carlos Alberto Olha o Pedrinho Olha o Raul Olha o Pedrinho Pode sair o gol Seria o gol do campeonato Para a equipe do Atlético Mineiro Que quase, quase Empate Leva o título Acabou o jogo Campeão brasileiro Campeão brasileiro Campeão brasileiro Campeão Campeão Deixar o seu filho Aqui em choror Campeão